Moradores de 14 bairros atendidos pela paróquia Guadalupe de Cuiabá terão um motivo a mais para comemorar a chegada do mês de novembro. É o alimento principal dentro de uma família, de umas crianças. Hoje nós temos famílias que realmente precisam desse arroz e feijão na sua mesa, né, para que se pegue o alimento principal do ser humano. Os alimentos doados pela Assembleia Legislativa através da Sala da Mulher foram arrecadados em parceria que envolve arte e solidariedade, eventos humorísticos, apresentação musical, shows e outras expressões culturais no Teatro Zomira Canavarros contribuíram para a soma de quase oito toneladas de alimentos destinados a sete instituições que trabalham diretamente com comunidades carentes e famílias em situação de risco. Nós usamos o teatro como ferramenta de inclusão social também, além de cultural. Essas arrecadações são oriundas de uma pauta social, onde a entrada do espetáculo, ela é revertida em alimentos. Gente, para nós é uma alegria, um orgulho conciliar a promoção da cultura junto com a inclusão social. Responsável pela ONG Obras Sociais, Anália Franco, Luiz Nascimento, fala da importância desse gesto social da Assembleia. Estamos no Centro de Capacitação, Anália Franco, que atende jovens de 12 a 16 anos, aproximadamente 60 alunos, tem seus familiares também, que participam, mas o trabalho de capacitação é para eles. Na periferia, lá no Dr. Fábio II, nós atendemos a umas 290 pessoas, no total, quase 300 pessoas, porque nós temos crianças, jovens e adultos carentes. Então esses alimentos serão utilizados com eles. Como que nós temos também escola, funciona pela manhã, Jardim I, Jardim II. Com mais essa entrega de alimentos não pericíveis, a Assembleia Legislativa chegou a 21 toneladas de alimentos doados a comunidades carentes nos 11 meses de 2016. Com mais três eventos artísticos agendados até o mês de dezembro, a meta é chegar a 25 toneladas de alimentos. O presidente da Assembleia, Guilherme Maluf, considera a parceria com artistas e instituições de caridade fundamental para consolidar projetos sociais. Promovendo cultura, promovendo solidariedade, levando alimentos às pessoas que precisam. A sala da mulher cumpre o seu papel, a Assembleia também cumpre o seu papel e quem ganha com isso é a sociedade.